Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta aí hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Yark galera. Estamos eu e o Ted, cara. Eu nem nomeei o nome desse bichinho aqui, cara. É o Wissinho Ted. Ou pode se chamar ursinho escariose, sei lá, qualquer coisa do gênero. Vamos lá galera, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, cadê? Mudar nome. Deixa eu colocar aqui ó, o Ted. Ursinho Ted, cara, é o Ursinho Ted. Então galera, estamos eu e o Ursinho aqui, é onde a gente... Caralho, o que que é isso? Ah tá, pensei que era algum bicho, alguma coisa do gênero. Aonde eu vou tá pegando agora galera? O último gameplay a gente foi atrás do que? Fomos atrás dele, né? Fomos atrás de domesticá-lo. Domesticamos ele? E agora metralha? O que que você vai tentar domesticar, cara? Um urubu? Um urutango? Um alguma coisa? Não cara, a gente vai atrás agora de um bicho voador. Um piteiro, uma aga, coisa do gênero. Por quê? Porque sem bicho que voa, a gente não vai conseguir fazer nada, cara. Não vão conseguir fazer nada. Deixa eu ver aqui, deixa eu dropar algumas coisas que não são necessárias para nosso consumo agora, cara. Deixa eu ver aqui. Isso aqui não é necessário. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Fibra, eu vou deixar. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Cara, é rapidão para pegar as coisas. Lembrando que estou no servidor 15x, né? Aonde para mim, para facilitar a minha vida, cara. Para facilitar a vida do tio metralha aqui. Vamos ver o peso dele. O peso dele já está com 600. Ai, já dá para andar? Já dá para andar, né? Já, já dá para andar. Beleza. Deixa eu pegar aqui alguns itens que vão ser necessários para a gente estar fazendo, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Os narcóticos, né? Porque é o que eu vou estar utilizando agora para estar fazendo bastante flecha de narcótico. E, galera, a gente vai também estar aprendendo a fazer todas as kibbles de todos os bichos, cara, aqui nessa série. A gente vai aprender tanta coisa aqui junto que eu mesmo vou ficar surpreso de tanto que eu vou aprender. Mas é porque é o seguinte, cara. Eu acho a melhor forma da gente aprender é a gente jogar. Então, jogando com mais tranquilidade. Sem aquela pressão de, ah, mano, metralha e tal, não sei o que. Não, é sem PVP, cara. É uma série para mim estar aprendendo e ensinando vocês algumas coisas aí que a gente está aprendendo. Deixa eu ver aqui, eu vou tirar o fósforo. Como eu vou precisar só de carne podra, eu posso tirar a pedra, posso tirar isso aqui. Deixa só carne podra. Eu vou pegar ali no baú que deve ter uma quantidade boa. Deixa eu ver aqui. Vai ter carne podra aqui, é doidado, cara. Porque aqui está estragando carne que é mato. Vamos ver, tem mais? Não, não tem. Eu lembrei, eu esqueci de estar deixando carne estragar em qualquer outro lugar aí. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui quantos narcóticos vai dar. Vai dar mais 34 narcóticos. Tem mais um tanto lá. Beleza, galera. Eu acho que já dá para a gente ir se virando. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui. Pegar o TED aqui. Acho que é só, né, galera? Acho que o resto aqui... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui, isso aqui. Deixa eu dar um PEG tudo. Espera aí. Opa. Nossa, nem descer desce, cara. O louco, mano. Não sai do lugar. Deixa eu upar peso aqui para ver se sai. Pronto. Acho que agora sai. Não, não anda. Vamos dropar aqui algumas coisas aqui para a gente... Ó, isso aqui eu vou dropar. Isso aqui eu vou comer, né, galera? Para já ajeitar um lado. São com 500 de peso também, né? Metralha também é louco da cabeça. Vai pegar tudo as coisas. Deixa eu ver aqui o que dá para a gente dropar. Isso aqui também. Algumas coisas necessárias aqui. Isso aqui. Aqui. Caramba, tem bastante coisa aqui que eu peguei aqui. Deixa eu dropar isso aqui, isso aqui. Quanto está de peso? 400 aí. Ixi, tem muita coisa para dropar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora eu acho que vai. Não, não vai ainda, cara. Tem que dropar tudo aqui, cara. Ô, louco. Ainda não vai, não anda? O cara está com mais preguiça que eu, cara. Deve estar numa sonolência, meu irmão. Vamos ver aqui. Acho que agora vai, né? Opa, agora vai. Vamos dar um. Transferir aqui as coisas. Transferir. Isso aqui não vai, não vai. Opa. Aqui dá uma limpeza, né, galera? Deixar só as coisas que vão ser necessárias aqui para os bichos aqui comer, né? Pronto. Agora o resto aqui eu vou aqui. Vou colocar dentro de um baú aqui dentro. Aqui já era. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui dentro mesmo. Pronto. Transferir para esse aqui. Para esse aqui também. Depois eu organizo tudo. Uma bagunça ali. Mas está bom, galera. Vamos lá. Então, galera. Lembrando que este gameplay é mais para a gente estar se interagindo, conhecendo e fazendo. Esse gameplay é o terceiro da série. É onde a gente vai estar dando continuidade sempre. Deixa eu ver se eu consigo matar mais algum bicho por aqui, cara. Deixa eu ver essa tartaruga aqui. Qual que é o level da tartaruga? Level 112, cara. Será que ele consegue? Tartaruga 112? Vamos lá, cara. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue a tartaruga level 112. Matar a tartaruga level 112, cara. Vamos lá, cara. Não vai deixar a gente na mão, né, mano? Ah, já está sangrando a tartaruga. Isso é sinal bom, cara. E eu estou olhando no life do bichinho lá, olhando a estamina. Vamos lá. Afrentando a tartaruga level. Aê, cara. 112. Aí conseguimos matar a tartaruga 112. Isso foi... Nossa, isso foi... Foi zica, hein, mano? Vamos aumentar o dano dele. Vamos aumentar o dano dele. Eu estou upando o dano, cara, porque o dano é mais importante para o urso aqui. Então, a gente está upando o ursinho aqui. O ursinho, né? Dando um talento aqui. Vamos ver o que que pega. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos atacar o C também aqui. Eu ataco tudo, cara. Eu sou meio... Meio tonto. Ah, eu vou perder o... Nossa, mano. Ah, não. Pensei que ia, cara. Nossa. Vamos, vamos, vamos. Aí, tiozão. Você não aguenta, não. Você não aguenta a boca, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Ué, o bicho morreu. Morreu um denenega. O ursinho aqui está violento, hein, cara? Está parruda, hein? Vocês podem ver, galera, que ele está... Eu estou aumentando só o dano dele, galera, para a gente estar deixando ele no talo. Agora eu vou ver lá, galera, se já tem bastante narcótico para a gente ir atrás de um bicho voador, né? Que eu acho que é o mais importante agora. Olha lá, tem um piteiro ali, um level... Não sei qual level que é, mas a gente vai estar olhando. Deixa eu ir aqui. Eu vou deixar ele bem escondidinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Vamos dar uma rézinha aqui. Pronto. Vamos lá, vamos ver se a gente tem bastante narcótico. Aí a gente já vai atrás de alguma coisa aqui, cara. Deixa eu pegar carne aqui para eu estar comendo. Na metralha, fez errado, mas beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem muito narcótico aqui. Como é que está a situação. 59 narcótico, galera. Dá para fazer bastante coisa, não dá? Deixa eu aumentar o dano aqui. Pegar as flechas. Cadê as flechas? Temos um pouco de flecha, um pouco. Mais outro pouco aqui. Agora aqui, no caso, já é a crossbow, né? No caso, vamos lá. Vamos fazer as flechas aqui para estar deitando um bicho voador, que é o que a gente está precisando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo pegar prime, cara. Não é não? Vou deitar ele, depois eu venho aqui, pego o ursinho e a gente pega prime. O que vocês acham? Eu acho que seria bacana, né? A gente conseguir uma prime. Porque a prime é bem mais rápida a domesticação, né? E ali tem alguns estegos ali que vai soltar prime para a gente, cara. Vai soltar muita prime. Então agora, o nosso foco é um bicho voador, cara. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente não vai ter problema por aí na hora de deitar o bicho. Vamos lá, cara. Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Vamos atrás de um bicho voador. Porque sem bicho voador não dá. Logicamente que esse piteiro aqui, ele precisa estar mais próximo aqui, né? Vem. Isso. Isso, cara. Isso. Eu não quero nem ver level, cara. Isso aí é só para a gente estar tentando domesticar ele logo. Tentando deitar logo. Só que eu acho que ele está meio que... Ele está tentando pousar, mas ele está em cima da água. Se eu acertar uma flecha e ele já cair de primeiro, ele já cai direto aqui na... Ih, mano. Isso vai ficar enrolando aí, tio? Olha lá. Ele vai tentar pousar dentro da água o tonto. É para cá, meu querido. Nossa, mano. Deixa eu dar uma volta aqui, cara. Cadê ele? Sumiu? Ele sumiu, cara. Ah, não. Está aqui. Isso. Bem aqui mesmo, cara. Ele vai ficar aqui, ó. Agora sim é possível que ele pouse aqui onde a gente precisa. Não, é para lá, cara. É para lá. Nossa, mugou tudo aqui, cara. Aê, meu irmão. É aqui mesmo que eu queria você. Ô, louco. O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, ele... Eu não entendi nada que ele fez aqui. Ele saiu, ele pousou e já caiu e já saiu fora. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Ah, ele vai ficar voando lá, galera. Eu vou atrás de outro. Vou dar uma volta aqui pela praia. Deixa eu pegar o... Coisa aqui. Ó, o gorilão ali. Deixa ele lá quietinho. Tem alguns bichos ali. Ah lá, tem um bronto lá do outro lado. Tem um bronto do outro lado ali. Tem metal ali para a gente estar pegando depois. Ah, tem alguns bichos ali. O que é aquilo ali? É uma águia? O que é? Acho que aqui nessa ilha não tem águia, né, galera? Depois vocês me corrijam aí nos comentários aí. Fala para mim se tem águia, se tem alguma coisa. Recuperando estamina aqui. Ah lá, tem um... É, aqui tem bastante piteiro, cara. Aqui dá para mim estar fazendo alguma coisa. Isso aí vai pousar? Como é que é? Isso aí vai pousar, meu querido? Ou vai ficar andando aí por aí? Deixa eu dar uma volta aqui. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá o... O Zé Ruela do... Do macacão. Cadê? Só estou na esperança aqui, cara, do piteiro DC aqui, mas está difícil. Os piteiros parecem que estão com medo. A hora que a gente vai atrás deles, parece que... Galera, isso aqui é o sofrimento de um cara sozinho, mano. Estou vendo a sombra dele aqui, mas cadê? Vai pousar ou não? Olha lá. Ah, mano. O bando de filha da mãe. O que é isso, mano? O comp filha da mãe me atrapalhou, seus comp safados. Toma. Toma, bando de safado. Vem. Cola aí, meus queridos. Vem. Nó de louco, seus retardados. Ah, mano. Não, não, não. Fica aí, fica aí, piteiro. Só uma fechadinha no meio do seu rabo. Ah, mano. Ele saiu fora, cara. Preciso de um lugarzinho aqui meio diferente, cara. Vamos tentar isso aqui, então. Ah, caiu, 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 galera. Caiu. Nem sei que level que é, cara. Vamos ver qual que é o level. Level 108, cara. Cê é louco. Conseguimos aqui um bicho aqui, ó. Level 108. Vamos ver quanto tempo vai demorar, né, cara. Eu não sei. Eu acho que eu vou... Vou pegar umas prime. Vou voltar aqui, cara. O que vocês acham? Vou lá. Deixa eu tomar uma água aqui, senão você tá ligado, né, mano. Deixa eu ver aqui. Só não pode morrer aqui, né, cara. Deixa eu ver. A domesticação dele vai demorar um pouco. Dependendo da situação, né, mano. Deixa eu ver aqui. 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 Acho que eu vou lá pegar o urso. Que daí eu consigo farmar algum... Alguma carne, alguma prime, alguma coisa do gênero, né. Ou não. Ó, galera. Eu vou fazer o seguinte, cara. Já temos o nosso bicho aqui deitado. Aqui tem um urso, cara. Tem um urso. Tomara que ele não ataque aí, né, mano. Tem uns bichos level alto aqui, cara. Tem uns bichos aqui que vale a pena tá... Tá domesticando, não sei. Tem um ursinho ali, bonitinho. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte no vídeo, porque vai demorar um pouco essa domesticação aqui. Aí, a hora que eu voltar aí da domesticação, A gente vai tá mostrando pra vocês aí o bicho tamado aí, cara. Vamos ver quantos levels tá subindo. Sei lá, cara. Não sei quantos levels tá subindo aqui. Tem bastante carne aqui nele, cara. Vamos lá. Galera, resolvi tá indo lá buscar o urso mesmo, cara. Eu achei bem melhor, porque daí, pelo menos aqui, ó. Consegui um monte de prime aqui, ó. Vai me ajudar muito. Muito rápido aqui na domesticação do piteiro, cara. Vamos ver aqui se eu consigo. Vamos ver como é que vai ser aqui, cara. Pelo menos aqui, cara, eu já consigo uma domesticação um pouco mais rápida, né, cara. Vamos lá. Não, não é pra droopar, não. Cadê? Cadê o narcótico? Eu droopei o narcótico. Ah, tá ali atrás. Uh, graças a Deus. Vamos ver aqui. Cadê o narcótico? O narcótico. Pega o narcótico. Vamos lá. Vamos apoiar o narcótico aqui. Colocar só um pouquinho. Pronto, galera. Agora é o seguinte. Hã? Ô, louco, velho. Já ia subir aqui em cima aqui. Já ia matar meio mundo aqui, mano. Vamos lá ver aqui. É, vamos ver como é que vai estar a situação aqui. A domesticação aqui tá de boa. Mas, galera, vai dar 99.5 de efetividade aqui. Espero aqui que a gente consiga fazer alguma coisa. E lembrando, galera, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, pra ajudar a gente na divulgação, cara. E vamos dar continuidade aqui na série, mano. O 99.5. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Tem bastante Prime aqui ainda. Se de repente der algum BO. Aquele outro ursinho ali, mano. Tô meio ressabiado com ele. Deixa ele vir com um graço pra ver se ele não morre. Então, o outro gorila ali. Vai começar eles a encher o saco. Tomara que eles se batam um no outro ali. O pau fecha, vai. Será que vai encostar um no outro? Ó, nem chegou a encostar um perto do outro. Vamos ver. Vixe, mano. Esse gorila aí é chato, cara. Esse gorila aí, se tomar cuidado. Ele vê você, ele já vem atacando, mano. Ele já vem atacando, não quer nem saber. Deixa eu ver como é que tá a domesticação aqui. Tá quase, galera. Ó, mais uma Prime. Eu acho que comer já era. Pelo menos aí vocês já ficam vendo aí qual é que é. Lembrando, galera, que a domesticação eu aumentei para 15x, tá? Então, pra ficar mais fácil na hora de domesticar. Pra mostrar pra vocês a situação de domesticar. A Prime, ela é uma forma mais efetiva. Lembrando que a Prime, se você não tiver aqui, é uma forma mais efetiva de tá conseguindo mais rápido. Se caso não tiver, é a na carne mesmo. Aí demora mais um pouquinho. Se for no servidor oficial, aí tá fudido, cara. Aí você tá ligado que vai demorar uns 3, 4 dias aí pra tá fazendo... Deixa eu pegar esse narcótico aqui já. Pronto. Eu acho que mais uma Prime que comer já era. Aí eu já levo o bichinho pra lá. Deixa eu ver, a célula de piteiros, de piteiro, piterodon. Deixa eu ver aqui se eu tenho liberado. Piteiro. É. Deixa eu ver aqui o que precisa. De repente a gente já faz já. Couro, fibra e quitina, cara. Couro, fibra e quitina. Couro, fibra e quitina. Será que a gente tem o couro e a fibra? Eu acho que a gente já tem aqui. Deixa eu ver, ó. Ó, fibra. Couro. É, só falta a quitina. Quitina a gente já consegue rapidão aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui a gente já consegue a quitina aqui, ó. Já começa a matar esse strike aqui, ó. É jogo rápido, cara. Vem cá, strike. Vamos lá. Vamos mostrar do que você é feito aí pra ajudar a gente aí a fazer o que a gente precisa, cara. Obrigado. A gente conseguiu pouco, cara. Domesticou ou não? Opa, domesticou, hein? Domesticou, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na base, que daí fica mais fácil dele estar indo junto. Vamos lá. Tá seguindo a gente? Tá, tá seguindo. Deixa eu ver qual level que ele subiu. 161, cara. 161. Level bom. Level bom aí. Ó, pinteiro. Ótimo. A gente vai estar upando ele depois aí no serve. Mostrando pra vocês. E o urso, cara, ele pega uma velocidade, de repente, do nada, ele desembaca, velho. E vai que nem um retardado. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá devagarzinho. Vou esperar recuperar a estamina. De boa. Estamos eu. Meu pinteiro. De boa. De repente, agora vamos. Vamos, ó. Ele vai devagarzinho. Ele vai pegando velocidade. De repente, ele dá uma de louco e vai, cara. Olha só que coisa linda. Ó. Ó. Cê é louco, mano. Ó. Bicho, ó. É, mano. Com nós é assim. Cadê o apinteiro? Deixa eu parar pra todos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem que tinha alguma coisa aqui no bichinho aqui. Pelo menos eu já pego aqui. Deixa eu ver. Tem? Tem 20. Tem 20. Eu acho que só 20 que tinha, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no... Nos baús. Tem mais aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais aqui. Opa, não. Aqui não. Metrave. Aí, nesse baú. Tem, hein. Tem mais um tanto. Acho que já dá pra fazer, né, cara? Falta... Falta mais um golinho ainda. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. Deixa eu ver aqui. Também não tem. Será que vai ficar faltando alguma coisa, cara? Deixa eu ver. Vai ficar faltando, galera. Vai ficar faltando um pouquinho aqui. Pouca coisa mesmo. Deixa eu pegar o... O senhor ursinho de panda aqui. Vamos ver se a gente acha um trike qualquer. Ah lá, um trike ali na frente. Já dá pra gente tá... Matando ele. Apesar que tem um lugarzinho bom aqui pra tá pegando também. Que é na localização aqui dentro d'água, cara. Dentro d'água aqui tá um lugarzinho muito show. Deixa eu ver aqui. Ah lá. Tá vendo ali na frente? Ali na frente. Tem aqueles bichinhos que ficam rastejando lá. Logicamente que você tem que ter um oxigênio muito bom pra tá entrando aqui, né? Mas olha só. Olha quantos bichinhos aqui. Aqui dá pra pegar muito, muito, muito item mesmo. Vamos lá, então. Já peguei uma quantidade boa. Depois eu... Eu faço, galera. Depois eu faço, não. Depois eu venho pegar mais, né? No caso. Porque se eu ficar aqui... Vamos lá. Deixa eu ver se dá pra fazer. Pronto. Já fiz... Ó, já estamos fazendo a sela do piteiro, né? A sala, não. A sela, né? A sela do piteiro. E agora, galera, agora é só começar a explorar um pouco mais o mapa e atrás de alguns bichos mais fortes, né? Lembrando, galera, que essa série aqui vai estar saindo a partir das 14 horas, né? Não sei se vai ser diariamente, como é que vai ser um dia sim, um dia não. Mas aí vai depender do feed de vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar a sela aqui no piteiro e vamos ver o que que pega aqui nesse piteiro, cara. Porque é o seguinte, mano. Com nós é assim. O negócio é de piteiro bom. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar esses itens aqui. Não, peraí, metralha. Deixa eu aumentar o dano desse bicho aqui. Ó, a vida. Eu vou aumentar um pouco mais a vida. Deixa eu dar um transferial aqui. Vamos lá, beleza? Vamos lá. Ah lá, cara. Ó o nosso piteirinho aqui, ó. Aí, cara, ó. Ó. Piteirinho show de bola, galera. Aí, ó. Bicho voa que voa que é uma beleza, ó. E olha quanto metal, velho. Olha quanto metal aqui. Cê é leco. Aqui tem metal pra caramba, mano. Aí, ó. Dá pra tá fazendo uma casinha de metal rapidão. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, pra ajudar a gente na divulgação, né? Vamos pegar aqui uma selfie. Um selfie pra nada. Tamo aqui, galera? Vamos aqui? Aqui? Aqui, ó. Ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. E é nóis. Valeu. Metal Gear Gamer com mais um vídeo pra vocês. Tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.